Neste bloco do programa, você vai conferir a chegada de Papai Noel lá no BH Shop, que é tudo de bom. Estava lá o nosso Durleno Resende, o nosso Renato Tavares recebendo e conduzindo o Papai Noel. E vale a pena você ir lá conferir, além do programa. Vamos lá, vamos ver o programa primeiro. Vamos embora! The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep, on a cold winter's night that was... Esse é o início da nossa safra, né? Porque o período de Natal, sem dúvida nenhuma, tem-se uma expectativa muito grande e ela sempre se realiza, que é o período de melhores vendas. No período de Natal, de 15, que começa hoje, 15 de novembro a 24 de dezembro, nós conseguimos realizar 30% da venda do ano. E nós procuramos iniciar o Natal como vocês viram, com um belo espetáculo, a chegada do Papai Noel, com essa tradição do BH Shopping. E a gente tem que nos superar a cada ano. Graças a Deus, temos conseguido. E a época de ser feliz agora, no Natal. Espero que venha o BH Shopping, que ele vai ter um excelente Natal. Exatamente. Começamos hoje a nossa promoção de Natal, com 500 reais em compras, você ganha um pingente exclusivo da Swarovski, são quatro formatos lindos, é um coração, um floco de neve, uma flor e uma estrela, ou seja, é um presente super exclusivo, super bonito para você dar para quem você ama. E, além disso, você vai concorrer também a um sorteio de um Lexus Sport. Carro super bacana, lindão, está aqui próximo aqui do balcão de compras. A gente vai sortear ele dia 26 de dezembro. E quem comprar aqui no dia da Black Friday, dia 24, vai ter cupom em dobro. Então, se você gastar 500 e ter direito a um cupom, você vai ganhar dois. Ou seja, vai aumentar a sua chance de ganhar o carro e o Lexus no final do ano. Então, vale a pena vir aqui no BH, fazer as compras, ganhar um super presente, um super pingente de Natal e, quem sabe, levar um carrão para casa, né? Natal aqui está bombando. 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 Natal aqui está bombando.